E aí gente, ó, vindo aqui no Morros apresentar pra vocês a casa de Agis do Morro. Olha aqui, ó. Beleza que é. Aqui é a entrada, né? A sala. Aí aqui, a grande sacada, né? Tem um escritório aqui. Muito bem organizada. E aí com certeza quem vier morar também vai estar dentro dessa perspectiva de organização. Aqui tem um banheiro, ó. Mostro aqui pra vocês. E grande, tudo aqui é grande. Eu entro aqui pra você ver o espaço, né? E aí... É, aqui tem três suítes em cima. Tamanho da sala, ó. Muito bonito. E aqui tem, ó, cozinha grande. Espaçosa. Tem uma área gourmet. Com a churrasqueira ali. Tem uma piscina belíssima. Vou subir aqui as escadas. Mostrando aqui a beleza que é. Aqui, ó. Tava com um cliente agora há pouco aqui. E ele gostou bastante. Por conta dos espaçamentos, né? Ele tem um filho. Pé-fio, né? E aí os quartos todos são grandes, né? Todos têm banheiro. E aí a gente vai pra fase de finalização, né? Até o martelo. Como eu gosto de falar. Porque é bom quando está esse cliente. E o empreendimento agrada, né? E aqui é um empreendimento que é muito bonito. A gente tem uma janela aqui nesse quarto, né? Na suíte. E finalizando aqui com essa outra suíte aqui bonita. Aqui, ó. E aí, como eu falei. Aqui são três quartos com suíte. Todo um pássaro amado. Forro em gesso. Lindíssima. Escada. Belíssima. A sala bem ampla. Todos os quartos grandes. E tem uma área gourmet. Piscina. Churrasqueira. Beleza aqui. Né? A sala. Eu adoro vir em apartamentos e casas decoradas. Porque enche os olhos. É muito bonito. E aí, valorizar sempre o trabalho dos arquitetos, né? Tem uma juventude aí. Aqui é a área gourmet, ó. Churrasqueira. Piscina. Dá a volta aqui na piscina. Atende. Atende bem. Os clientes gostam. Adoram. E fica aí dentro dessa ideia, dessa perspectiva. Olha aí, ó. Bonita casa. Então, quer saber mais? Quero adquirir essa casa. Entre contato. Aqui é a J.I. Móveis. Traz você aqui pra conhecer. Olha que beleza. Fachada da casa. Muito bonita. Muito legal, viu? E aqui já tá praticamente esgotando já as casas. Então, corre. Quer saber mais? Entre contato. E eu vou apresentar pra vocês os jardins do Morros. Aqui na região do Morros. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.